Um sádico desgraçado brincava de Deus e fez de mim mais um experimento seu Buscando a perfeição me apresentou e assim minha primeira palavra foi em dor Salve, salve, irmãs e irmãs de mais uma vez com mais um react pra vocês E hoje com mais um som de Darkus Falaram assim, ó, Dibs, assiste e reage aí o som dele do Oriude também, do Jujutsu Kaisen Que você vai, não irá se arrepender-se Então eu falei, tá bom, o Dutu Fujiguru Tôji lá foi brabo, foi bom demais da conta Então vamos dar esse benefício aí, porque não decepcionou até o momento Então tá tudo certo, certo? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra coloca a gente, me segue no Instagram e demais redes sociais Que é o Tô Arroba Dibs Oficial, tudo que tá no lugar, certo? E clica no meu link pra eu ouvir minhas músicas que tá aí embaixo aí, certo? Vocês, tudo bom? Então vamos lá, tela na tela Show 3, 2, 1 e foi Sobe Mix Master do Alib K Vizu, é o Vizu, não Vizu, não Vizu do Vizu E aí Letra do Eucabe do Enxida O cara é bem relacionado, errado Acho que esse Tá ligado? Se tivesse ido por uma nota diferente ia ser da hora É aí, isso Boa A voz dele é muito boa Eu não sei qual é a decisão certa Mas eu quero poder ajudar Realizar o desejo de quem já não tá aqui Controlar o demônio que tenta me consumir Mesmo com determinação eu não consigo esconder Eu também sou humano e tenho medo de morrer Sem chance de escapatória Deixe o mal me dominar Por esse meu erro agora Inocentes vão pagar Quero salvar todas as pessoas Pra minha vida não sei Pra ser bem sincero A culpa não é dele, né? Porque meteram ele nessa quest aí E acharam que ia ser uma maldiçãozinha de nada E no final das contas Era um bicho brabo Eu só fui a minha escolha E a minha maldição Eu tenho que controlar Eu vou se interno e dar Nem se eu vou aguentar Eu penso que eu luto e sonho Derrota meus demônios Estarei encarado E esse é meu pai Caraca, meu irmão Divergente de matar a maldição Divergente Do nada bom Do nada bom Sem se eu vou aguentar Eu penso que eu luto e sonho Derrota meus demônios Estarei encarado E esse é meu pai Caraca, mano Excelente Excelente Muito bom, mano O cara é muito bravo Sinceramente É uma Junto com Nova Trupe, mano Tipo assim Existem outros, né? Além disso O Rugal Music Mas ele está há muito tempo Sem lançar som O Rafix também é muito bom O Fire O Firezinho também Muito pica Mano Esse ano de 2023 É o ano das revelações Para mim, cara Eu conheci muita gente braba Muita gente zica Muita gente foda Tá ligado? E é isso Eu ia falar os negócios aqui Mas ia dar Umas catracas ruins aqui Uma bad vibe Deixa isso para lá Tá certo? Então é isso, mano Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama geral, geral, geral Para colar com nós aí Tá bom? Clica aí no Primeiro link Para você ouvir a música Do Rocket Raccoon E lembrando que Amanhã Hoje é dia 2 Hoje você está ali Nesse vídeo Dia 2 Mas amanhã Dia 3 Às 18 horas Lá no de bobeira Tá? Lá no de bobeira Vai sair A música nova A música do Jim B O homem O homem não Aquele que salvou O rei dos piratas Certo? Então é isso, mano Muito obrigado Vocês são foda Valeu mesmo Tamo junto E eu Fui! Fui!